Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só, olha só, olha só meus amigos, até o Tio Toys mandou olha aqui. Hoje, hoje eu estou aqui pra começar a fazer uma coisa muito intensa, uma coisa muito incrível, uma coisa muito incredible. E mano, já faz um tempo aí que eu tô juntando pra pegar um personagem. Na verdade eu já tenho esse personagem, o que eu precisava fazer era criar ele, ter ele ao meu time, juntar ele a mim e nos tornar um só. Então, após muito insistir, após pedir ajudas, a Mestre Khan e a Tio Toys, eu não esqueci de você, tá Mestre Khan? E eu consegui juntar o suficiente para fazer um ser. Hoje eu me despeço de um grande companheiro que esteve há muito tempo comigo, sempre me ajudou, sempre esteve presente na grande batalha. Mas hoje, Gate ou, né, Gilda Mesh, eu digo adeus e eu faço o meu novo ômega raro, rei dos heróis. Mano do céu, pera, 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 pera. Vou desequipar aqui a meninona, vou equipar o Gateizada, porque hoje meu parceiro, hoje meu parceiro, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, olha isso daqui, vou lhe mostrar para ele, vou lhe mostrar para ele, vou mostrar aqui, ó, olha no meu ombrinho, olha no meu ombrinho, olha no meu ombrinho, olha no meu ombrinho, olha no meu ombrinho. Ih, molecote! É o quê, maluco? O pai pegou, mano, o pai pegou, quem disse que eu não ia, quem duvidou de mim? Joãozinho tá aí, voltando com tudo, porque nós pegamos o brabo, nós fizemos o brabo, entendeu? Só vou me livrar desses bichos aqui que eu não quero mais vocês comerem, cara. Eu agora estou poderoso, poderosíssimo. Cara, nem acredito, mano. Fiquei sabendo que esse bicho aqui é amedrontador, mas eu vou ter que entender melhor essa história, então o Tio Toys falou que ele é muito caro, já dá para ver aqui, né, ele custa um milhão. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá para o Infinity Mode e vamos dar uma testadinha nele. Bom, vamos lá. Oi, agora a gente vai testar o verdadeiro poder dele, o poder da Bolalilale. Nossa, ele tá, mano, ele tem aqui o James, o James. Cara, eu queria muito esse personagem, mas infelizmente eu não tenho essa sorte, né? Bom, já coloquei a Bulmitz aqui para dar aquela farmada dela. Ele disse para mim ir com o Escanor também para poder farmar, tá ligado? Então, estou com o Escanor. Cara, mas também juntar um milhão é muita coisa, velho. Tipo, o range dele nem é tão grande. Eu nem sei quanto dá para colocar, se ele tem que ativar a habilidade tipo Kira. Cara, a animação do James é muito boa, né, velho? Ele joga um missilezinho ali, uma curvada, de trivela, mano. O negócio faz assim, ó... Ele faz piquiço, mano. Tipo, eu sei que a minha representação ficou bem melhor, né? Que, tipo, eu sei que eu deveria fazer trilha sonora do jogo e tal, mas, pô, né? Vamos lá, mano. Cara, eu já vou tentar upar a Bulma o mais rápido possível. Depois eu vou começar a colocar os Escanor. E assim, ao infinito e além. Eu só vou farmar. Ele mandou farmar. Cara, que bicho é esse? Agora está vindo, tipo, o... O Rock Lee depois de adulto, mano. Eu sei que não é o Rock Lee, tá, rapaziada? É meme, é meme. Ele colocou level 2? Não, mano. Ele está, tipo, totalmente despreocupado. Ó, ó, o Luffy correndo. Ó, ó, ó. O Luffy mó tentando sair correndo ali, mano. E a Bulma ali só crescendo. Só crescendo. Só evoluindo a corporação cápsula. Cara, eu quero ver quando que eu vou, né? Conseguir, né? Fazer o Roller Rollies aqui. Mas, beleza. Larauê, Larauá, Larauê. O meu objetivo é upar a Bulma. Ele pôr mais alguma vez o Janius? Não, ainda está no... Ele está segurando bem até. Cara, quero ter um desse, mano. Ó os Milhauk. Ó os... Os... Bizuca de... De gavião. Eita. Ó, vai ter que upar aqui, ó. Ó, ele já upou. Então, é. Está vindo os personagens ali mais chatos, tá ligado? Tem que dar uma upada, senão não dá dano. Isso que é a sacada do Roller, mano. Que, tipo, às vezes eles colocam essas tropas que tem que, né? Estar upado ali e quebra as pernas, mano. Já vou upar a Bulma mais uma vez. É, no próximo ela já dá um chat. Pronto. Já ficou grandão o Battle Wheel. Cara, quero ver quando for mudar o ataque do Janius. Ele tem um SPA bem rápido, né, mano? Um segundo de SPA é muito bom. 51 de range. É um range ótimo também. Ele segura muito bem, né, cara? Se eu tivesse um bicho desse pra jogar o modo história, meu parceiro... Nossa, eu estava feito demais, mano. Não, mano. Não quero nem falar o quão feito eu estava. Mas, beleza. Ah, agora vai atualizar a grana da Bulma aqui. 5 milinha. E ele está só batendo ali. Deixa eu ver, vamos tomar... Cara, o Tio Toys, ele é um fofo. Mano, o engraçado é que ele fez... Tipo assim, o Tio Toys, ele é um fã bem antigo do canal. Eu acho que o Tio Toys, ele me conhece há mais de, tipo, 5 anos, mano. E ele tentou fazer, tipo, uma skininha do Paraguai, tá ligado? Aqui, ó. Ele tentou fazer azul pra me dar uma zoada. Vocês acham que ficou parecido? Isso já faz um tempinho, tipo, é óbvio. Mas, e aí, o que vocês acham? Eu achei muito engraçado quando eu vi, mas... Beleza. E ele colocou todos os personagens, tipo assim, só pra me ajudar a conseguir farmar da melhor forma. Eu falei assim, caramba, mano. Olha essas tropas aqui, que louca. Ah, é o Boros, mano. Ô, louco. Nossa, então ainda... Não é verdade, mano. Vai ter o... Eu quero passar o trial do Saitama. Eu quero, eu quero, eu quero. Quero dizer nada não, mas meu Ichigo é mais bonito. Coffee, coffee. Ah lá, ah. Não, retiro o que eu falei. Retiro o que eu falei. Não. Agora, agora eu fiquei chateado, viu, tio Toys? Ó, meu Gate é mais. Só pra, só pra quebrar o... Bom, daqui a pouco eu termino de upar a Bulma. Ah... Pera, deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Não tem Saitama não, né? Cara, eles colocaram... Ah... Não. Fiquei triste agora. F Saitama, mano. Nossa, 2307. Ah, ele também colocou Orbe de Fogo, né, mano? Beleza. A Bulminha aqui, né? Gerando aquele money. Cara, que Orbe é essa? Vou perguntar pra ele. É... Que Orbe é aquela na Bulma? O que aquela Orbe faz? Fiquei curioso. É a Orbe do Trial 3. O que ela faz? Ah, eu acho que é ela que diminui o custo. Ah, ela mesmo. Ah, eu não sei se é mais OP pra Bulma. Cara, não adianta eu querer gastar o... Vou falar pra ele que entende, tadinho. Fica explicando ali. É... Não compensa agora eu colocar o... Ó! Já mudou pro raiozão. Pro Kamehameha. Não adianta nada, tipo, eu gastar esse dinheiro. Sendo que a Bulma ganha 3 mil, o upgrade é 42 mil. E nem... Mano, mesmo assim, eu ainda não vou ganhar o suficiente, véi. Ó, ficou faltando um pouco. Se eu tivesse colocado os Scanner, não tinha dado bom, não. Até agora eu não fiz nada, mano. A não ser colocar a Bulma. Ela é mó bônus farm, 4 star principalmente. Porque você pode colocar o par direto na Wave 1. Entendi. Ela tá falando da outra Bulma. Não. Ui, é quase que eu perco ali. Quase que eu perco, mano. Quase que eu perco. Fui responder ali, quase que eu perdi. 43, né? Vai dar maxizada, mano. Vai dar bom. Eu não vou gastar, porque se eu não me engano, ela ainda tem mais uma... Ela ainda tem mais, tipo, um upgrade, tá ligado? Então não lembro exatamente. Mas eu não gosto daquele trial. Vou falar pra ele. Relaxa. Eu vou solar. Ele vai dar risada de mim. Ele vai dar risada de mim. Tirando a Orb do Challenger. É, ele tá falando que... Enfim, enfim, enfim. Cara, tem mais... Pior que tem mais Challenger pra mim fazer e eu não fiz, né, mano? Lá foi a mais... Vixe, se foi pra ele, imagina pra mim. Deixa eu já dar o upgrade aqui. Ó, eu já tenho mais ou menos o suficiente pra poder eu parir, mano. Eu confio no seu... Nossa. Jogou responsabilidade pra mim agora. Pronto. Aí, agora eu vou colocar os escanores, mano. Eu fiz com Freezer e Kuma. Ah, tô ligado. O usuário dá pau. Bom, se a Buma atualizar, eu coloco esses bichos aqui no máximo. Era os mais recomendados quando lançou essas coisas de Orb. Entendi. Compreendo sua história. Cara, o escanor não dá tanto money, mas, né? Ele falou pra mim colocar. Eu vou colocar. Meus escanores também tá levando mó baixo, velho. Vou colocar um monte de escanor. Ó, sobe uma grana legal, mano. Se eu for pensar no final das contas, botar na conta do lápis, 8 vezes 1.585. Vamos ver. 8 vezes 1.585. 12 mil, velho. 12 mil. Pô, dá uma grana até que boa. Compreendo. Agora, daqui a pouco, eu vou colocar o Gateizada. Agora eu vou incidir aquelas pessoas que ficam na minha... Pô lá pra ele tá ficando velho. Bom, 213 mil. É 1 milhão pra colocar o bichão. Eu não faço a mínima ideia de como ele funciona. Cara, deixa eu ver aqui. E quando eu... Ah, eu não consigo ver os status dele. Eu deveria ter visto antes, né, João? É, pelo que eu entendi, ele fica atacando, eu acho, né? Eu acho que ele fica atacando, mano. Eu fui dar uma pesquisada aqui. Eu acho que ele fica atacando. Não sei, velho. É, agora eu tenho que esperar, mano. Mais uma tantada desse. Caramba, velho. Até gerar tudo isso de money. Tá pega, velho. A bulma dá 72.205. Eu não consigo ver quanto que é a bulma do Tio Toys lança. Vamos ver. Vai atualizar aqui agora. A dele é 130. 81 mil. Nossa, mano. É bastante diferença, velho. Tipo, a minha que tá level 87. Não dá tanto... Tipo, a dele dá mais, né, velho? Pô, muito bom isso. Cara, mas eu acho que tá meio difícil você pegar e colocar todos os seus personagens no 150. Você tem que tá muito, tipo, forte no joguito. Tá ligado? E vamos lá. 576 mil. Meu objetivo é chegar no 1 milhão. Bom, meus amigos. A gente finalmente chegou no marco histórico. E agora eu vou colocar o bichorengo, mano. Eu vou colocar o bichão bem aqui, velho. Coloquei. Pronto. Eu posso colocar mais? Ah, tá. É só um. Coloquei. E agora? Switch ataque pattern. Clique em usabilidade dele. Caramba. Eita pega. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? O bicho é um monstro. Não, mano. Que tá pega, velho. Não, tio, o Toys ainda colocou mais um... Mano. O bicho... Quanto que é isso aqui, velho? Três... Nove mil... Mano. Nove milhões de dano, velho. Mano, olha o meu... Como assim, cara? Só que sua fraqueza não tirou preguiça. Então ele não acerta powerful. Ah... Hum, entendi. Ah, é isso então, família. Ele só aceita... Ele só acerta tropa normal. Tipo, quando o personagem, tipo, é aqueles lá que, tipo, é mais difícil, ele não derrota, mano. A fraqueza do Kira tem deixado task de damage muito fácil, assim, fazendo com que alguns jogadores completassem muito rápido. Ah, é. Foi o que me falaram. Quando você pega o outro Kira, você consegue completar, tipo, a questão do dano muito rápido, mano. Mas caramba, velho. Se desse pra colocar o outro aqui... Ó, mas não dá não, velho. Nossa, eu quero fazer um teste, mano. Vou colocar meu Aston aqui do lado. E, cara, eu quero ver isso com a Orb, mano. Eu não coloquei a Orb. Cara, olha isso, mano. Não, olha isso, velho. Vou colocar aqui. Mano, olha o dano do Aston, velho. 80 mil, mano. Só um aviso, vixi. Mano, mas é estrondoso isso daqui, velho. Olha isso, mano. Ai, muito bom, cara. Não tem como trocar a habilidade quando ele tá bufado, porque buga. Ah, entendi. Então eu não vou mexer em nada, não. Quero que ele continue batendo assim, mano. Nossa senhora, velho. O dano dele é coisa de outro planeta. Nossa, velho. Tô apaixonado. Tipo assim, mano, se ele atacasse mais rápido, eu acho que você... Nossa, mas isso aqui daqui a pouco deixa a gente surdo, velho. Olha o tanto de dano. Mano, eu sou muito apeludo. Cara, eu tô achando que eu consigo colocar os meus golden freeze aqui no cantinho, velho. Olha lá, pega neles, ó. Que coisa linda. Caramba, mano, ô, mas eu nunca ia imaginar que All Star Tower Defense chegaria a esse ponto, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso é muito... Isso é coisa de outro planeta, velho, pra mim. Bom, menos. Eu coloquei tudo que dava pra mim colocar aqui agora. E... E meu Deus do céu, mano. Isso aqui tá, tipo assim, absurdo demais, mano. Tá pegando aqui nos freeze, tá, tipo, coisa de outro planeta, mano. Ô, não dá, família. Isso aqui é muito forte, mano. Tipo, os bonecos nem saem daqui. E o problema é que nem o Tio Toys ali falou, mano. Tipo, ele não dá dano nesses que estão escrito poderoso em cima. E aí quem tem que dar dano são os outros. Mas, mano, meu Aizen aqui tá com 80 mil de damage, tá com a orbzinha ali de fogo, tá com o buff do Irving, tá com coisa... Mano, olha meu dano, velho. Eu nunca imaginei que na minha vida eu ia chegar num dano desse, velho. Nunca, 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 nunca mesmo. E agora eu fiquei curioso pra ver aonde eu chegaria no modo Infinity. Tipo assim, jogando real mesmo pra ver o máximo de waves que a gente conseguiria. O Tio Toys, eu quero jogar com ele depois, até porque, tipo assim, ele só montou pra, tipo, pra mim testar o Gate. E eu quero ver, mano, eu quero ver. Eu vou falar pra gente perder aqui. Mas, velho, ó, eu literalmente, mano, achei esse personagem muito OP. Ele tem um SPA de 30, né, que, tipo assim, demora 30 segundos pra atacar. Mas quando ataca, mano, é aquele negócio, ele limpa o rolê, velho. Tipo, não tem, não tem nem o que reclamar. Tipo, isso é muito da hora, muito da hora mesmo. Um personagem com uma mecânica bem diferente. E o único problema mesmo é que ele não tem essa questão de dar o upgrade e não conseguir derrotar os outros personagens, né. Mas, cara, desse jeito que a gente tá, passar as missões de damage fica muito mais fácil. Então, tipo assim, você acaba meio que, eu não sei, tipo, eu não sei onde que depois, tipo, onde você farma a gema, mano. Eu acho que, tipo assim, a única coisa que tem pra você farma a gema é ele ficar coisandinho bonitinho. Mas, velho, é daquele jeitão. Acho que agora a gente vai conseguir farma a gema pra caramba. Eu não sei nem o que eu vou fazer na minha vida, mano, com o tanto de gema que eu tenho aqui pra farmar. Mas agora, só progresso, só alegria, personagem aí vai tá na minha mão. A gente vai terminar tudo, se Deus quiser. E vamos ficar ligado aí com as coisas que tudo vão acontecendo. Enfim, mano, jeitizão aprovado, gostei pra caramba. Mas o que eu quero fazer agora, mano, é jogar o... Mano, ele mata os aéreos até, velho. Ele mata os aéreos, é coisa absurda, mano. Mas eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar pro Tio Toys pra gente perder. A gente vai ao modo infinitizada, jogando sério. Vamos ver, né, se, tipo assim, dá pra gente... Até onde a gente chega. O máximo aonde a gente vai tentar chegar. Enfim, vamos ver como é que a gente desenrola isso aí. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado, gostou. Puxa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Tchau, tchau.